Ele Acordou E respirou o ar da liberdade E se lembrou Que o caminhar livre de um homem Nenhum dinheiro pode comprar Nada como um dia após o outro o cara está Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã Nada como um dia após o outro o cara está Preparado para a guerra que virá Diferente amanhã E seguindo seu caminho rumo ao céu Tenta fazer sua parte para sempre estar Em perfeita harmonia Com sua verdadeira face E brilhar e brilhar Intensamente até que possa iluminar Toda escuridão, vitorioso Já não se preocupava mais em ser um vencedor Aos olhos dos outros Sabia que era mais difícil dominar a si próprio Pois tudo nos é dado, só nos falta fé Pois tudo nos é dado, só nos falta fé Pois tudo nos é dado, só nos falta fé Pois tudo nos é dado, só nos falta fé Pois tudo nos é dado, se não solta a fé Pois tudo nos é dado Então pra que dificultar tanto Se as coisas são tão simples Pra que querer Criar atalhos se existe um só caminho Pois tudo nos é dado, se não solta a fé Pois tudo nos é dado, se não solta a fé E tranquilamente ele fecha os olhos Sorrindo feliz E no alto de sua nobreza Senhor de si mesmo descansa Sua alma na sublime, na sublime Pureza de sião Pois tudo nos é dado, se não solta a fé Pois tudo nos é dado, se não solta a fé Tchau, tchau.